A vitória do cristão começa com a dependência do Espírito Santo de Deus. Se você em algum momento pensa que é autossuficiente, você está se enganando e você está preparando a sua própria queda. A palavra de Deus diz quatro vezes em provérbios que a soberba precede a romina. E a humildade, na verdade, leva o servo de Deus à vitória. Então, nesse momento, se você se sente pequeno perante o teu problema, você não tem que temer com relação a isso. Porque, na verdade, Deus quer que você se sinta realmente pequeno para que Ele possa operar e mostrar que é um Deus grande na tua vida. E no meio da tribulação, há um homem chamado Timóteo. No original, diz assim, é Timóteo, é aquele que honra a Deus. Eu quero dar dois conselhos a respeito deste nome. Em primeiro lugar, que você, que vê alguém passando alguma tribulação, que possa você ser um Timóteo. Será aquele que honra a Deus estando perto desta pessoa, estando ali como um braço de oração, estando ali como apoio, estando ali como ouvido, para não, na verdade, contar todos os seus problemas, mas para ouvir os problemas daquela pessoa. É triste, como eu já vi acontecer diversas vezes, quando você tem que se abrir com alguém. E a pessoa, ao invés de simplesmente ouvir e tentar entender, ou até mesmo contar um caso da vida dela, que demonstre que ela passou aquilo, a pessoa, na verdade, faz o inverso. Ela começa a despejar sobre você, enquanto você precisa ouvir seu ouvido, na verdade. Você precisa, em algum momento, que alguém te dê a atenção, te preste o ouvido, para que você possa falar um pouco. Timóteo é aquele que honra a Deus. Timóteo é aquele que está do lado de Paulo, no meio da tribulação. A gente tem que começar a pensar mais no valor de algumas coisas dentro do cristianismo. A amizade é um grande valor dentro da casa de Deus. E nós precisamos ter amigos, que sejam pessoas com amor e com fruto do Espírito Santo, para serem fortalezas nos momentos de tribulação. E eu quero dizer para você, que passa a tribulação, que você procure um Timóteo, que você procure alguém que honre a Deus, que você não pense, na verdade, assim, não, vou procurar conselho com todos os meus amigos. Cuidado. Um amigo do mundo pode te dar bons conselhos? Sim, ele pode, mas também pode te dar péssimos conselhos. E especialmente para alguns assuntos, vale muito mais a pena que você tenha ali servos de Deus, fiéis a Deus, para te aconselhar. E neste momento, nós vamos experimentar aquilo que diz a palavra de Deus. Ó quão agradável é ver os irmãos em união. É como o óleo que desce sobre a barba de arão. Perceba uma coisa, Deus libera a unção dele no meio da comunhão. Deus libera o poder dele no meio do amor de um irmão para outro irmão. Então, na tribulação que você passa, você tem que perceber uma coisa. A gente precisando de você, e você precisando de um irmão em Cristo, evite o mundo nessa hora. Veja comigo lá. A continuação do primeiro versículo ainda. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a quem? Ao amado Filemon, também nosso colaborador. Bem, é interessante perceber algumas coisas a respeito de Filemon. Filemon aqui é chamado de amado e cooperador. O original diz Filemon, do Agapeto, cai, sinurgo, remono. O nosso amado e também o nosso cooperador. Vamos perceber algumas coisas no original. Ele usa a palavra Agape. Filemon é alguém amado por Paulo e amado por Timóteo. Nosso amado e também nosso cooperador. Há pessoas com quem nós podemos trabalhar, mas pessoas com quem nós não podemos ter comunhão, intimidade e amor. Há pessoas com quem nós podemos ter amor, comunhão e intimidade, mas são pessoas com as quais nós não podemos trabalhar. E Filemon era alguém que reunia essas duas características. Era braço ali de Paulo na igreja dele. Ele era ao mesmo tempo um amado e ao mesmo tempo um cooperador. E difícil encontrar pessoas hoje como Filemon, que são pessoas ali que estão para toda obra, para todo trabalho, mas também estão ali como amados de Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa de pessoas que amem mais. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa de pessoas que efetivamente se doem mais. Você pode se doar mais, mas pode não amar. Pode não ser um amado. Por quê? Porque, na verdade, faz a obra de Deus por inveja, por disputa, por porfia. Ou o universo, se alguém é amável e amado, mas alguém que não se doa, alguém que não faz aquilo que o Espírito Santo pede. Nós precisamos começar a viver amor verdadeiro na igreja. O amor que começa pelaquela unidade entre os irmãos, por aquele bem-estar, aquela comunhão, aquela operação do Espírito Santo. E é um amor que flui de tal forma que vira trabalho, que vira obra, que vira obra de Deus. Para que nós sejamos como o Filemon era, um amado, mas também o quê? Um cooperador. Eu falei que no original Paulo usa agapetor, para o amado. E também usa sinergor, para o cooperador. E aqui a palavra que ele utiliza como adjetivo para Filemon. Nos lembra a palavra sinergia, ou seja, uma energia que vem com a outra. Alguém que está doando de dentro de si, uma energia, uma força para a obra de Deus. A palavra de Deus diz, sobretudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós vemos aqui, nesse primeiro versículo, para nós fecharmos essa primeira parte da pregação. Três pessoas. Paulo, o pequeno. Timóteo, aquele que honra a Deus. E Filemon, segundo algumas traduções, o amado ou o único amigo. Nós vemos aqui três pessoas, cumprindo o propósito de Deus. Cada um a sua forma. Cada um da sua maneira. Sendo pequenos. Sendo honrados com seus irmãos. E sendo, na verdade, também, pessoas que honram a Deus com a obra dele. Perceba uma coisa. Para nós fecharmos esse primeiro versículo. Deus quer falar através de cada um de nós. Com cada um de nós. E através de cada um de nós. Mas esta é uma liberdade que cada um deve dar ao Espírito Santo. Para que a espada do Espírito flua, em primeiro lugar, através dos nossos corações. Eu quero que você ore comigo neste momento. Antes de nós passarmos para o versículo 2. Em o nome de Jesus, Senhor. Eu quero entregar, nas tuas mãos, a vida de cada um que ouve esta palavra. Te pedindo, Senhor, que nenhum aqui se sinta prisioneiro das tribulações. Mas perceba que é prisioneiro de Jesus Cristo. Se serve a ti. Se ouve a tua palavra. Possa perceber que, na verdade, é prisioneiro teu, Senhor. E que, no momento certo, há de fazer a tua obra. E também, Senhor, ser solto por ti. Meu Deus, por aquelas pessoas que se encontram, na verdade, cativas do diabo. Eu declaro libertação. Em o nome de Jesus. E determino, Senhor, vitória. Determino, Senhor, a unção que despedaça todo o jugo. Em o nome de Jesus. Deus.